Amigos do Portal J.C. 24 horas, boa noite. Nesse momento, chega aqui no hospital da Janata Iberio Nunes. Esse homem aí foi agredido com golpes de facão, lá no conjunto Zé Pereira. Ele foi agredido por três pessoas. Pegou golpes profundos, inclusive na região do olho. E pode estar arriscado a perder a visão. Os golpes foram realmente profundos. A informação que a gente recebeu. Isso aconteceu lá no conjunto Zé Pereira. Aí é o Luiz Carlos, ali é o irmão dele de Filadélfia, que está com ele. O Luiz Carlos é bastante inconsciente, inclusive ele tem problema com dependência química. Às vezes quando está internado. E quando não está internado, às vezes se envolve um problema. Ali é o irmão dele de Filadélfia. E ele foi agredido por três pessoas. E os golpes foram profundos. Aparentemente não representa risco de morte. Mas o olho dele foi atingido gravemente. E possivelmente vai comprometer a visão. A gente se chama por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC. Portal JC, 24 horas, minha amiga Marisa Almar, direto em Cajazeiras. A Flor do Deserto está acompanhando a gente também. Portal JC, 24 horas com você.